Música É uma impactante imersão no mito dos vampiros. O espetáculo Dracula Lucy's Dream, o sonho de Lucy, é viagem íntima, sedutora e psíquica até ao fantasmagórico mundo dos sonhos, a partir da perspectiva feminina, inspirada na célebre obra de Bram Stoker. Uma magia brutal. E eu sendo da área, para mim foi adquirir novos conhecimentos e ver efeitos especiais em teatro, que é assim, é, não é uma palavra, é preciso muita técnica para fazer o que eles fizeram. Acima de tudo, muito trabalho de equipa, que isso é muito importante nesta área, como qualquer uma, mas nesta é fundamental. E a magia é brutal. E leva-nos, que normalmente o cinema tem mais essa capacidade, e o teatro hoje conseguiu isso. Isto levou-nos para um imaginário e também vimos as técnicas que são utilizadas neste tipo de peças, como é que o ator, como a pessoa que manobra a marioneta, como é que se passa despercebida ao público, faz a magia, não é? Faz a magia acontecer. E de facto foi, mergulhámos mesmo na história e foi muito bonito. Depois dos sucessos mundiais de Chambre Noire e Moby Dick, com salas esgotadas em cidades como Lisboa e Nova Iorque, a talentosa diretora artística Inville Daspelli e emblemática companhia Plexus Polaire voltam a surpreender. Desta vez, com o envolvente universo visual de Drácula, representado por atores marionetistas, que se fundem em misteriosas camadas de ilusão, com as próprias marionetas em tamanho humano. E é uma história permanentemente viva, é um excelente trabalho de atores, que está ao nível de um Cats e de outros espetáculos desta natureza. A perfeição em palco, o trabalho de ator até ao fim é qualquer coisa que deslumbra, não é? Adorei este espetáculo, a excelência do espetáculo e sobretudo a iniciativa da máquina de cena. E acaba por ser uma conjuntura muito própria de Inville, em que ela consegue misturar as marionetas de tamanho real com o trabalho do ator, que é também um marionetista, que é também um ilusionista. E o que as marionetas permitem é esta dupla visão sobre o palco, não é? Criam uma camada de ilusão que, quando nós estamos num teatro mais convencional, digamos assim, não existe. E ela consegue transformar-se numa espécie de ilusionista, em que cria planos diferentes, cria aproximações de luz, completamente inéditas, para as pessoas que não conheçam este tipo de teatro mais visual, e acaba por nos transportar para um universo muito particular. Porque nós, muitas vezes, nem acreditamos muito bem no que estamos a ver, nem sabemos se a marioneta é real, se é uma pessoa que está ou não atrás de uma máscara, e acaba por nos permitir o que é criar o nosso imaginário. Integrada no Festival Contrapeso, com a assinatura da máquina de cena, Drácula Lucy Stream, esgotou a sala do Cine Teatro Loltano com um espetáculo que ficará na retina, de quem nele mergulhou. Há diferentes formas de contar uma história, e esta forma de contar a história foi belíssima, foi muito, muito bonita, adorei, adorei. De facto, acho que a cultura em Loulé é muito, muito distinta de outros sítios, e que nos traz coisas fantásticas mesmo. Legenda por Sônia Ruberti